Música Comecei batendo a cabeça Olá pessoal, eu sou a Kika E no resumo de League of Legends de hoje Eu vou fazer um pão em homenagem ao Pantheon Padeiro A nova skin que foi anunciada pela Riot Eu escolhi aqui fazer um pão que chama Soda Irish Bread Se eu não me engano esse é o nome dele Nunca tinha ouvido falar desse pão Antes de eu estar procurando um pão pra fazer aqui hoje Mas esse pão é um pão que não precisa nem sovar Nem a massa descansar Antes de ir pro forno Então eu achei que seria um pão bem viável pra fazer aqui nesse vídeo Não sei se ele vai prestar A gente vai descobrir junto aqui se o pão vai ficar bom ou não Esse nosso pão aqui Tem um ingrediente muito específico na composição Que é o leitelho ou o buttermilk Aqui no Brasil a gente não acha esse ingrediente pra vender Mas eu li num blog de uma americana que mora aqui no Brasil Que pra substituir Ela pega a quantidade de leite E pra cada 100ml de leite que ela usa Ela coloca meio suco de meio limão Meio suco de limão não dá né E deixa ali talhando o negócio por uns 10 minutos Então como essa receita usa o leitelho Eu vou fazer essa técnica aqui E vai ser uma das primeiras coisas que eu vou fazer Pra deixar o negócio ali talhando né E também ligar o forno a 200 grados 200 E não tem papelão aqui no forno É isso minha gente Vamos lá Então agora eu vou preparar o tal do leitelho Eu espero que esse leite esteja bom Gente eu já fiz a maior sujeira Bom agora eu vou medir a farinha E vou falar ao mesmo tempo do patch 6.17 Esse patch ainda é uma preparação para o mundial Então a gente teve várias alterações em campeões Claro Ela vai atacar o campeão que estiver mais próximo dela Ao invés de aleatório como era antes E eu descobri que eu não consigo falar e medir ao mesmo tempo Então vamos medir agora né Já vou jogar aqui onde eu vou fazer a mistura Já faz algum tempo que a Riot tem sido questionada Sobre colocar 10 bans nas partidas Porque o número de campeões aumentou muito E a gente continuou com o mesmo número de bans de sempre E eles disseram que é bem provável Que agora a gente tenha sim 10 bans nas partidas Já na próxima pré-temporada Então já é algo aí que deve mudar Eu não consigo cozinhar e falar ao mesmo tempo Não adianta E agora nosso último ingrediente seco Que é o açúcar Outra coisa que a Riot também comentou Que eles querem fazer É dar uma revisada nos sistemas de runas Que eles sabem que é algo atrasado Que precisa ser revisto Mas eles estão esperando o cliente novo Que hoje está em teste alfa Entrar na sua versão final Para poder mexer nisso Estou confusa, estou perdida Bom, eu estou misturando os ingredientes secos Agora que eu coloquei aqui E aí a gente faz aquele esqueminha Que vocês não vão conseguir ver Porque a minha vasilha não é transparente Eu não tenho nenhuma vasilha transparente Que é colocar É fazer um buraco aqui no meio Assim, para a gente colocar o nosso Butter Milk Fajuto Está focando? Gente, se a câmera não estiver focando Eu vou ficar muito chateada Eu sujei minha cara Começa aos poucos Vou ver que eu estou incorporando É isso que eu vou fazer Acho que dá para a gente falar Sobre a skin review em campeonato Enquanto eu faço isso aqui Depois os outros a gente faz A gente faz por ponto E eu percebi que falar Enquanto mexe a massa Cansa um pouco Estou ficando sem ar Mas como é que eu vou botar Minha mão nisso aqui? Fazer muita sujeira Agora eu vou usar Esse trocinho que eu comprei aqui Vou tentar mostrar para vocês Como está Nossa Nossa Fala que não é para sovar Na verdade, né? Mas isso aqui Nossa, não é possível isso Não era para pôr todo o leite Era para pôr aos poucos Por isso que está assim Ah, mas era só duas colheres de sopa Que não era para pôr Não foi isso que estragou Vou botar um pouco mais de farinha aqui Mas isso aqui está tipo Muito mole Ai que ódio Eu odeio fazer pão Por que que eu fui querer fazer pão? Daqui a pouco está a droga Vai acabar a bateria Olha a merda Olha isso Vocês tem condição a isso aqui? Eu estou pondo a mão Porque eu não tenho nem condição De eu pôr a mão nisso aqui Como é que eu vou botar a mão nisso? Olha só Que eu fiz de errado Bom Eu vou botar essa tranqueira Desse jeito mesmo Porque não tem solução Gente, eu vou estragar Minha coisa de pizza O que que eu odeio fazer pão? Por isso que eu odeio fazer Agora eu vou lavar a minha mão Tentar pelo menos Eu vou colocar no forno desse jeito mesmo Por 30 a 35 minutos Enquanto isso eu vou limpar a cozinha E depois a gente volta Eu espero que sem massa no meu cabelo E com o pão levemente razoável Certo? Agora é a hora da verdade Que vocês podem ver Tá tudo limpo Deixei a louça lavada ali Pra provar aqui A louça lavada Pra provar que ela lavei tudo Limpei o chão Tudo Tinindo aqui, ó Tem farinha ainda? O pão já assou Ele ficou melhor do que eu esperava A cara dele pelo menos Vamos ver agora Como é que ficou por dentro Se assou Se não assou o gosto, né? Porque a gente viu Que ficou bem estranho Deixa eu pegar minhas luvas aqui Ó Eita, tá duro pra porra Ai, caramba Ele parece que tá macio Mas o problema é que ele tá grudado na pedra Eu não consigo tirar Essa desgraceira tá coro dentro Só que ele tá muito queimado em volta já Hum 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 Tá com gosto de limão Não que isso seja um grande problema Nem tá por dentro Acho que o meu fone tava alto Porque esse fone é uma bosta, né? Hum 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 Bom, pessoal E esse foi o resumo de League of Legends Dessa semana Não esquece de clicar em gostei Caso tenham gostado E também Porque, pô, gente Eu fiz um pouco Dá uma ajuda aí Dá um like Compartilha esse vídeo também Eu também tenho Facebook, Twitter, Instagram E caixa postal Tá tudo na descrição do vídeo Muito obrigada por assistir Por me acompanhar nessa doideira aqui Eu vejo vocês na sexta-feira Nas Nerdistas da Semana Tchau 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 Tchau